Amigos e amigas de Campina Verde, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir o seu voto e o seu apoio para o vereador Rodrigo Eventos, nosso amigo Rodriguinho. Rodriguinho é o 77456. Ele que é vereador, foi presidente da Câmara, tem a marca daqueles homens públicos que têm fidelidade, têm compromisso. Por isso, Rodriguinho, aqui o meu apoio e o meu compromisso com você de nós continuarmos ajudando o doutor Helder e o Alain a transformar esse município. É o que você sabe, atendendo inclusive a você também, destinei mais de 13 milhões para ajudar o doutor Helder e o Alain a cuidar do nosso município, transformar a Campina Verde. Portanto, no dia da eleição, para o vereador Rodrigo Eventos, nosso Rodriguinho, 77456. Para prefeito, vote doutor Helder, vice-Alain, vote 77.